Tem uma coisa que é importante, nesse nosso momento de prospecção, de treinamento, de desenvolvimento, o fato chave para nós é encontrar os executivos que têm o perfil ideal para os nossos treinamentos de liderança, de gestão, bem como aquelas empresas que valorizam, que já têm uma cultura, já têm bons entregamentos. Exato. Então, com o tempo para encontrar essas pessoas, essas empresas com potencial de compra, a integridade dos dados e a forma de acessar essas informações é um diferencial decisivo para a gente encontrar o cliente ideal. Então, outra ferramenta que eu uso é o XTR, que é o Big Data. Não sei se o Tuchel chegou a conhecer, mas depois eu vou te passar o contato deles aqui. Olha, o trabalho tem... Passa para mim. Passa para mim. Com quem decidi, XTR. Eles são da onde? É daqui. É daqui de Salvador. Os caras são muito bons. Muito bons. Tem dado assessoria para empresas que precisam de cruzamento de dados. Está sendo muito bom. Eles têm nos colocado, assim, frente a frente com quem decide. Legal. Com as empresas que realmente têm cultura e têm potencial para essas nossas soluções. Já me manda no zap o contato deles, tá? Na área de gestão, também na área de vendas, nessa linha. Depois você me manda o contato deles, fala que eu vou entrar em contato com eles. Perfeitamente. Aqui. Tem Dakota. Tem… Temянnie.